Fala, galera! Sejam bem-vindos à entrevista dos campeões aqui na MT House, que é apresentada pela Norte Milk Hair Protein, patrocinada por Gur de Gol, Fortice, Swim House, Dynami, Voh e Arcare Club. Aqui comigo, o segundo colocado no Ironman Brasil, Reinaldo Colucci. E aí, rei? Beleza? Beleza. Dia duro, vamos ter, né? É, um dia um pouco acima da média de dificuldade, mas deu bom no final. Cara, na prova ali, a gente acabou de falar com o André, o André contou um pouquinho do lado dele, que acabou perdendo o primeiro grupo na série da natação. Você, Igor e Tacone se viram, basicamente, a prova inteira até o começo da maratona, né? Como é que foi ali a tua prova, né? Com modalidade? A natação foi bem tranquila, consegui me posicionar bem, acho que eu fui o terceiro ou quarto sair d'água, mas junto com o Igor e com o Tacone. Na transição, eu acho que eles acabaram abrindo uns 10 segundinhos, eu acabei pegando a direita na transição e a gente tava correndo em cima de uma parte que era aquele tablado de plástico e tava úmido, aí eu tava meio que patinando, assim, eu quase caí e tal, então a gente acaba abrindo alguns segundinhos. E aconteceu que daí o Tacone subiu na bicicleta logo de cara e esses 10 segundinhos ele forçou pra caramba até pegar ali a rodovia mesmo e esses 10 segundos que chegou maior que tava 20, 20 e pouco, e tava abrindo, aí eu falei, puxa, se eu não colar neles até Canasvieiras vai ficar totalmente diferente a dinâmica da prova, então tive que fazer um contra-relógio bem forte aí até Canasvieiras pra conseguir colar neles antes do retorno. Nisso eu passei o Toad, que tava junto com eles e não conseguiu ir porque realmente tava um ritmo forte, mas aí depois que virou Canasvieiras aí ficou mais tranquilo, já estabilizou nós três ali na frente, foi uma bike que tava me sentindo bem, em nenhum momento eu tava assim afogado e tal, mas na minha preparação até o Iron, que tive alguns percalços e tal, e acabei realmente não realizando todo o volume que eu gostaria de bike. Eu sabia que o final da bike nos últimos treinos eu sentia que sempre que passava de três horas, as pernas davam uma queda e acabou que na bike eu não senti tanto, mas coloquei o tênis, saí pra correr, a corrida tava super bem nos treinos, fazendo realmente tempos muito bons e tentei executar o pace que eu me sentia ali apto a fazer, porém, em torno de quatro, cinco quilômetros já começou a queimar a musculatura ali, que era pra começar a fazer isso lá pro trinta, então eu falei, puxa, tá uma meia maratona adiantada essa sensação, o que não é muito bom. Enfim, o Luciano me passou no quilômetro dez, correndo bem abaixo de quatro por quilômetro ainda nesse momento, eu reagir, corri junto com ele uns seis quilômetros ali, a gente correndo a três, quarenta e cinco, e eu naquela, puxa, diminui, diminui, cara, dá uma diminuída também, e, cara, aí teve até um quilômetro que ele deu uma segurada assim, eu falei, ufa, eu acho que ele tá achando que não vai me sombrar, ele vai diminuir, mas aí ele apertou de novo e eu não consegui ir, e aí eu falei, puxa, vou me agarrar aqui com tudo que eu tenho ainda pra tentar fazer um pace bom e torcer pra que talvez ele sinta o ritmo mais na frente, né, e até o quilômetro trinta, abri a terceira volta, a hora que pegava as retas assim, eu ainda conseguia ver ele com a bicicleta lá na frente, falava, cara, ele ainda tá na roça de mira aqui, né, se ele der uma fraquejada, dá pra reagir, mas acabou que ele não fraquejou. Ele chegou bem mal depois da prova e tava bem acabado, mas foi até a linha de chegar, talvez ele tivesse sentido faltando um pouquinho ali, dava pra ter brigado mais. E também olhando um pouco no retrovisor, né, porque o André tava ali... Ah, o André tava bem estabilizado atrás, ele saiu pra correr mais ou menos esses cinco minutos atrás, aí eu cheguei a abrir um pouquinho dele, aí essa hora que o Tacone passou, que eu não consegui ir, aí voltou pros cinco minutos, e aí lógico, nos últimos cinco quilômetros, que eu vi que já não pegava mais o Luciano, e ele também tava cinco minutos atrás, eu também cheguei mais tranquilo e tal. Enfim, não podia dar mole, né, porque cinco minutos não é tão significativo assim no Ironman, porque qualquer quebra, qualquer um, dois quilômetros que você tá com problemas ali já dificulta, mas conseguindo administrar legal essa parte aí. Mas prova aça do André, ele não grudou com a gente na frente no começo da bike, e ditou o pace ali naquele second pack ali no segundo grupo, né, e ainda saiu pra correr com atitude ali e tal, pra garantir, tentar ameaçar a gente na frente, e com certeza foi uma prova bem completa aí dele. Você tinha falado, o André também cantou essa bola, que seria um pedal, início de pedal forte, né, pra separar o grupo, e a gente viu, pode ver na transmissão também, vocês, o Tacone foi muito tempo na frente, depois foram se revezando, era um pouco do que você tinha desenhado da prova também, você imaginou que fosse acontecer assim? É, eu sabia que esse começo ia ser forte, sempre é, né, que todo mundo tenta se posicionar ali melhor, acabou que eu tive que fazer um pouco mais de força do que o planejado, realmente até cada vira, como eu falei, porque eles acabaram abrindo um pouquinho ali, então eu tive que reagir com um pouco mais de intensidade, mas deu certo de alcançar e depois recuperar de volta. Não tem muita novidade, né, eu acho que todo ano aqui é mais ou menos isso, quem se posicionar à frente no começo do ciclismo sempre acaba tendo uma prova mais tranquila, na frente. É, o lance que é que o André, o modelo dele aqui, né, quer ter o carro abrindo e tal, a pista vazia também, né, a batedoura ali. É, todo lugar tem, quem tá na frente tem algumas vantagens, né, aqui é em Kona, em Hot, em qualquer Mundial, quem tá na frente ali acaba tendo umas vantagens ali do pessoal ir abrindo o trânsito, avisando que a prova tá chegando, e isso acaba auxiliando, sim, pelo menos a ficar com o pace mais estabilizado. E agora, descanso, qual é o planejamento? Vou descansar essa semana, ver como o corpo vai reagir, a intenção é tentar voltar, realmente treinar intensidades baixas aí o mais rápido possível. Daqui três semanas eu vou participar da prova lá do Iron Cruze, né, uma prova bacana aí com o start-list de profissional também, daqui três semanas, e aí depois mais um meizinho aqui no Brasil, e já parto pra Europa. O plano é eu fazer uma preparaçãozinha aí de sete, oito semanas na Suíça, lá onde eu já tô acostumado, pra Missy, e aí sim fazer um mundial digno aí do que eu acho que a gente merece, ver um brasileiro na frente lá, e quebrar esse paradigma da gente sempre chegar no mundial e não tá no dia. Fechou o Rei ontem na live a galera tava, não, o Rei tem que pegar, a Argentina não pode vencer, a Argentina não pode vencer, e cara, foi legal de ver, enfim, acho que o Tacone vindo também, subiu nível, e provas boas com níveis bons é o que faz o que vai crescer. É, eu fui três vezes segundo colocado aqui, três vezes segundo colocado com a Argentina, né, então é meio que uma sina, mas isso é esporte, né, nem sempre a gente vai conseguir fazer a preparação perfeita, a gente vai ter que lidar com as situações que tem, e no dia da prova nem sempre vai ser o dia perfeito, e ontem com certeza o Luciano foi o atleta mais forte, mais forte, mais completo, e merecidamente foi o vencedor, e agora nos resta aí treinar mais um ano e voltar aqui no ano que vem e trazer de volta o Caneca aí pro Brasil. Fechado, Rei. Obrigado aí. Foi a entrevista dos campeões, o Reinaldo colou de salva de palmas, esqueci da salva de palmas. Obrigado. Você merece, você merece. Valeu. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.